Olá meninas, tudo bom? Gente, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo diferente do que a gente tá acostumado aqui no canal. Geralmente eu sempre trago um vídeo falando sobre cabelo, alguma coisa do tipo. E hoje eu decidi trazer uma dica muito boa sobre câmera, como você comprar a sua primeira câmera. Não gastando um pouco, mas conseguindo se planejar bem pra comprar aquela câmera massa que você quer, pra ser que todo mundo quer uma câmera top. Então, vamos lá. A primeira câmera que eu comprei é uma P520 da Nikon. Ela é R$1.300, na verdade a primeira não, ela é a única que eu comprei. É a que eu gostei hoje pra gravar os vídeos aqui pro canal, pra fazer as fotos pro blog e tal. Quando eu comprei ela, foi em novembro do ano passado, eu paguei R$1.300, como eu disse. Mas no caso eu não paguei, 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 assim, pá. Não, eu juntei o dinheiro um pouco. E o resto eu parcelei no cartão. Então foi bem de boa, minha mãe parcelou no cartão dela pra mim. Só que ocorreu entrevistas nesse meio tempo. Eu saí do emprego. E também eu achei uma câmera melhor que a minha, por R$1.000. Tipo assim, muito mais barata que a minha. Por burrice, eu não vi minha mãe e a mãe falou, deixa eu comprar em dezembro. Mas não, ansiosa demais, acabei comprando em novembro. No final, no começo de dezembro, eu já vi aquela promoção bativa do Black Sunday. R$1.000. Câmera da Canon, que ainda troca lente. A minha não troca lente, a lente é embutida. Ela tem um visorzinho aqui que eu consigo me ver, mas não troca lente. Então, assim, é uma câmera que vai durar muito tempo, mas, né, um dia eu vou querer trocar. Porque eu quero uma câmera que desfoque fundo, vai ficar muito legal, tudo. Eu vim trazer um top 5 pra vocês hoje, contando um pouquinho da minha história. E também, tô trazendo dicas legais pra você escolher uma boa câmera. E comprar uma câmera que você não vai se arrepender de jeito nenhum. Então, a primeira dica é, se organize e planeje. Quando eu fui comprar a minha câmera, eu me organizei muito ainda. Deu merda, porque eu, em janeiro, tive que sair do emprego. Então, meu salário do mês de janeiro e até o mês de fevereiro, foi todo pra conta bancária. Eu não paguei a câmera. Então, eu só não paguei o celular no cartão, não dá pra pagar a vista, assim, lá, e quitar tudo. Mas eu passei o dinheiro pra minha mãe, que ficou de boa, ficou bobe. Mas eu não tenho mais ou menos o resgate do dinheiro que faltava, né. Que era o menino de janeiro de 300, 400, que a gente dava 100 reais. Isso é muito parecido, a gente dava 100 reais e alguma coisa do dia. Mas, é organizar e planejar. Como você quer comprar a câmera? Você quer comprar a vista? Você quer comprar no cartão? Quer comprar a prazo? Qual o valor que você pode comprar? E que tipo que você quer comprar? Essa foi uma das primeiras dicas que eu aprendi em me organizar. E deu certo, tá? Então, eu consegui pagar a câmera e estou feliz. A segunda dica é pesquise muito, mas pesquise muito, 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 antes de você ir lá e comprar a sua primeira câmera. Por quê? Dependendo do valor que você vai pagar, o meu paguinho, internet, você não vai querer comprar uma coisa qualquer, você não vai querer comprar um... Você não vai dar 1.300 assim. Você vai querer comprar uma câmera de marca, uma câmera boa, que vai durar, tipo, muito tempo. Que? Comprar, pesquisar. Se você vai dar um valor alto, pesquise muito pra você comprar um valor bom, que dê no seu orçamento, mas também uma coisa que você vai gostar muito. Eu comprei a minha na Fijioca. E, assim, é excelente, sabe? Eu pesquisei muito, pesquisei em cartas, Bahia, pesquisei pela internet. Mas eu preferi comprar em loja física do que comprar online. A terceira dica é, se for comprar online ou mesmo em loja física, preste atenção onde vai comprar. Compre um lugar que você sabe que eles vão te dar assistência, que eles vão te fornecer uma ajuda se acontecer alguma coisa. Você já tem que pensar no se. Se quebrar, se estragar, se cair. Então, você tem que pensar nisso. Você não pode ir lá e, sabe, e pagar, assim, de qualquer jeito. Ir lá e fazer as coisas de qualquer jeito. Eu comprei no Fijioca e eles me deram uma assistência maravilhosa. Eu tenho três anos de garantia. Então, se a câmera não é cair e quebrar, não. Isso aí é a minha culpa. Mas é se ela estragar alguma coisa técnica dela. Eu liguei ela no outro dia e ela não quer ligar mais. Aí eu levo lá e eles dão o jeito de ler. Entendeu como funciona? Loja física. Ou online também, quando você for comprar. Veja se o vendedor é bom. Veja se a loja pode te dar assistência se aconteceu alguma coisa com a sua câmera. Ou aconteceu alguma coisa na viagem. Se for de outro estado, se não for aqui perto. A loja online, geralmente, é sempre de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, por aí, que a gente compra, né? Se você também for comprar no Mercado Livre. Veja se a pessoa é de confiança. Liga, procura, saber. E também procure valores. Pra ver, às vezes, a loja física é o mesmo valor que a loja online. E aí, você ainda vai pegar na hora, vai sair bonitinha com ela. Então, veja isso, tá? A quarta dica é, procure se a marca também vai te dar assistência. Também pode te ajudar. E se a marca também tem um site que pode te ensinar. Se veio instruções legais pra você. Se você vai saber mexer. Por exemplo, a minha é da Nikon. E também eu sei que tem a Canon. Eu nunca tive nenhuma câmera da Canon. Ela veio muita coisa, porque veio o editor no kit dela. Veio o carregador. Veio o cartão de memória. Veio algumas coisinhas lá. Ela tem uma tampinha. Que eu consigo colocar na frente do visorzinho dela, assim. Pra tampar, pra não estragar a lente. Então, assim, a marca é muito boa. Eu sei que é uma marca que é própria de câmeras. Né? A Canon e a Nikon. Então, é uma marca excelente. Eu não tenho o que reclamar da minha. Porque ela é muito, muito boa mesmo. Ela tem algumas coisinhas que eu não gosto dela. Mas, com o tempo que eu aprendi a mexer, fica de boa. E a quinta dica é. Se sua câmera tem todos os efeitos. Todas as funções que você quer que ela tenha. Então, você não vai pagar a minha entrevista numa câmera que ela não filme HD. Ou que ela não seja a bateria. Né? Então, você tem que procurar uma câmera que ela tenha a bateria. Ela é a bateria. Pra você poder carregar. Não precisar comprar um pire. Entende? Toda aquela coisa chata. Você tem que olhar isso. Pra ver se ela tem função. A minha, ela, como eu falei pra vocês. Ela é uma lente, né? Embutida. Mas, ela tem um visorzinho aqui que eu consigo me ver. Tá vendo que eu tô nem a traga? Então, eu tenho um visorzinho que me ajuda a gravar, é... Olhando pra lá, sabe? Tipo assim, ou eu consigo me ver e pra ver se o foco aqui tá bom. Se tá tudo certo. Ela tem muitas funções legais na configuração dela. Então, dá pra fazer um monte de efeito massa. Como eu falei pra vocês, ela vem um editor de vídeo. Também um cdzinho. Com editor de vídeo pra essa câmera. O ruim é só o formato. Mas, ela é muito boa. Ela tem o flash dela e tal. Os eles saem. O zoom é excelente. Uma coisa ruim dela é que eu não desfoco o fundo tão fácil. Então, pra desfocar o fundo dela, tem que ser de bem perto. Geralmente, em foto. Mas, em foto, dá pra desfocar essas fotos muito perto. Isso é assim. É umas coisinhas meio assim. Mas, você aprende a mexer e tal. E eu acho que é isso, meus amores. Por hoje. Tá? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Porque eu adorei fazer esse vídeo. Contando um pouco da minha experiência. E contando um pouco, porque eu vou me ajudando vocês a comprarem as suas câmeras. Lógico. Comprar uma câmera boa. Mas, né? Com orçamento e dia. Então, é isso, meus amores. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, me dá um like. Aproveita e já se inscreve no canal. Pra receber todos os vídeos em primeira mão. Um super beijo e tchau.